Fala povo do canal Del Rey, formato diferente hoje né? Então, como vocês sabem, os inscritos juntamente comigo fazem as surpresas Olha o que chegou pra gente Uma cartinha de quem? Gustavo, quem é Gustavo? Gustavo falou comigo, já faz tempo Ele tinha feito um desenho do Del Rey O Gustavo mora no Mato Grosso do Sul, no Campo Grande Desde pequeno desenha, sempre gostou de desenhar O pai dele também desenhava Então, em 2012, ele começou a fazer desenhos pra encomenda Desenvolver o dom dele E o sonho dele sempre foi possuir um Del Rey Ele ainda não tem Mas o sonho ele tem, um dia ele consegue Ele gosta muito dos vídeos E também acha muito legal eu aparecer Hoje é nós dois, viu Gustavo? Aí, como eu falei, o desenho era pra ficar de lembrança né? Mas agora vai ficar pra gente E ele até me mandou uns desenhos dele pra ver Olha aí E esse desenho O Renato não sabe que chegou A gente colocou no nome da mãe dele Pra ele não abrir a correspondência Então eu vou deixar em cima do carro aqui Pra quando ele chegar Ele der uma saída pra buscar o meu café E eu vou deixar em cima do cinza A intenção era deixar em cima do lourado Mas como ele não vai ver Eu vou deixar ele mais na cara E vou ver se eu consigo filmar a reação dele Vamos ver Continuando Câmera posicionada Vocês conseguem ver Vocês conseguem ver onde está? Ali, ó Vamos ver se ele vai achar Olha só Tá ali Será que ele vai achar? E os meninos estão aqui Menos o meu Que foi o que ele saiu hoje Nem abri o papel Mas o papel Mas o papel Você não vai achar isso Mas por que essa câmera Deu mano? Surpresa Ué Onde saiu? Olha o tanto que ficou bonito Olha, tem uma carta aqui Gente, eu vou ler pra nem saber O que que se trata Eu não tô nem sabendo O que que é isso aqui Aguenta aí Então eu só tenho que agradecer O Gustavo Pelo presente que me mandou Vocês viram que coisa linda Meu povo É exatamente Obrigado Gustavo Seu quadrinho é lindo Pintado a mal viu Quem quiser encomendar O número dele tá aí É isso aí meu povo E continuando as surpresas Eu fui visitar um inscrito Exatamente Vamos ver como é que foi a visita É isso aí meu povo Meu povo Foi um inscrito lá em casa Esse dia E eu não tava em casa Ele foi duas vezes E perdeu a viagem E aí pra retribuir a visita Que já ficou feio Velho há duas vezes Não me vê Eu tô indo lá na casa dele agora E não avisei que eu tô indo Viu? Então vamos ver como é que vai ser Minha visita lá Tá aparecendo? Tá aparecendo? Fala meu povo E aí gente Olha onde a gente tá hoje Eu vim visitar o inscrito do canal Ele apareceu lá na minha casa duas vezes Uma das vezes apareceu sem avisar E eu não tava Da outra vez eu falei pra ele Eu chego depois das quatro Cheguei depois das cinco Ele me esperou E não me achou E aí eu falei pra ele Me mandar a localização E cheguei na casa dele Sem avisar E ele tava E ele tava Você já pensou Se ele não tá em casa Meu povo Exatamente Ele quis me fazer uma surpresa lá E eu fiz a surpresa aqui Como é que você chama? Adriel O Adriel O Adriel gente Ele é inscrito do canal Que ele tava um dia pesquisando Sobre Del Rey E adivinha qual canal Que ele achou? Eu Então Ele achou nós aqui E como ele foi lá em casa Eu vim aqui na casa dele O Adriel gente Anda de monza Olha o monza do Adriel Porém Ele gosta de Del Rey também E Eu vim na casa dele Retribui a visita que ele me fez Gente Que vergonha Ele foi lá em casa E eu não tava E minha mãe nem colocou o menino pra dentro Ele deixou o menino torrando no sol Nossa Que vergonha Mas aí eu estive aqui na casa dele E nós estamos bem satisfeitos E eu cheguei na casa do Adriel É isso aí Mais isso aí do canal que eu visitei Banamão Povo Adriel Tchau Tchau meu povo Banamão Meu povo Ele tem família Olha só Esposa Neném Ele Eu E a mãe correu E a mãe correu É isso aí meu povo Olha só que o povo bonito Tá vendo? Meu povo Aproveitando que eu tô aqui Gente Olha o neném do inscrito Sendo segurado por mim Olha aqui Sabe que é assim que segura o menino? Gente Olha aqui Tá vendo? Eu falei Eu posso segurar ele Vamos ver se ele chora Não chorou não Ficou quietinho Faz assim pra ele Tchau meu povo Fala Tchau Tchau Fala Tchau Ih Ele não sabe falar tchau ainda Mas vai aprender Tchau gente Tchau 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 Tchau